Meu querido Geek, Nerd e Otaku, quer ficar mais informado do que aconteceu na franquia Dragon Ball durante esta semana? Eu, Luciano Soares, aqui do canal Oi Geek, vou deixar você um pouco mais informado do que você estava ontem. Não se inscreveu no nosso canal? Pela cicatriz de Yantia, não acredito nisso não. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nada do que é falado. E mande sempre a sua energia aqui no gostei, mande sempre a sua energia aqui no like, para que possamos fazer mais vídeos Geekdãos e também Geek News, aqui no nosso canal Oi Geek. Meu querido Geek, nesse mundo de referências, uma artista gosta muito de homenagear o outro. E dessa vez, foi a vez de Corre Horikoshi de Boku no Hero Academia e Yuki Tabata lá de Black Clover de imaginar como seria Goku em seus respectivos traços do mangá. Como vocês podem ver em sua tela, nós podemos ver Goku pelas mãos do criador de Black Clover e também podemos ver Goku pelas mãos do criador de Boku no Hero Academia. Qual dos dois vocês mais gostaram, meus queridos Geeks, Nerd e Otakus? Eu gostei mais o de Black Clover. Quando o de casueira não tem fim, é porque quanto mais a gente reza, mais coisa estranha aparece. Veja só isso. Alguns fãs descobriram qual seria o Pokémon do personagem Cell na franquia Dragon Ball. Como vocês podem ver aí em sua tela, o usuário do Twitter, arroba Ascent, disse que Grookey é o Pokémon da forma imperfeita de Cell. Para quem não lembra ou para quem não sabe, Grookey é um Pokémon do tipo planta e é inspirado em um pequeno símio. E isso realmente justifica quando dizemos que a zoeira não tem fim. Sei não, viu? Para os apaixonados, assim como eu, pela transformação do Super Saiyan 4, vejam só isto. Um mega fã chamado Demon Anelote Art postou uma belíssima arte em seu Instagram de como seria Vegeta e Goku se eles estivessem indo para o Torneio do Poder na forma do Super Saiyan 4. Vejam essa imagem e chorem por seus pecados. Que coisa mais linda de Kami-sama. Não é não? Muito legal mesmo, hein? Geeks, olha só que doidice. O filme Dragon Ball Z Bill Broly, ele foi censurado em seu lançamento em Blu-ray. No filme, como vocês podem ver aí em sua tela, nós podemos ver Tranks mostrando certo dedo, e isso lá em 1994. Mas, depois de passados 24 anos, os produtores do filme simplesmente censuraram este dedo. E a censura não ficou só em Tranks, como vocês podem ver ainda em sua tela. Porém, depois de muita polêmica, a Toei Animation disse que vai reembolsar a quem comprou esta versão censurada do filme do anime. E ainda falando da tia Toei Animation, ela revelou em seu Twitter uma misteriosa mensagem com a imagem da esfera do dragão de três estrelas. Como vocês podem ver ainda em sua tela, traduzindo esta mensagem, diz algo mais ou menos assim. Algo lendário está chegando. E, até a rede social da Fanimation também entrou na brincadeira com a esfera de quatro estrelas. Mas, o que seria isso, hein, meu querido Geek? Só digo uma coisa, façam suas apostas. Para os nossos queridos fãs do Oi Geek aí de Portugal, foi revelado que o anime Dragon Ball Super começará a ser exibido no Bix a partir do dia 4 de março, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, às 17h da tarde e às 21h da noite. E também, este mesmo canal terá maratonas aos sábados e domingos, a partir das 11h30 da manhã, com reprise às 9h30. O episódio 8 do anime promocional de Super Dragon Ball Heroes mal foi exibido e já temos o nome e sinopse do episódio 9. De acordo com a tradução do usuário, chamado A Roupa Cipher, o episódio se chamará Goku Revive, o mais forte contra o mais forte Colliden. E tem a seguinte sinopse, Jiren está diante de Kamba, que apareceu e continua descontrolado no universo 11. Uma batalha assustadora se desenrola entre os dois. Enquanto isso, Goku, cujo paradeiro era desconhecido, aparece ao lado de Daishinkan. E só lembrando que o episódio 9 vai ao ar no dia 14 de março. E para finalizarmos este belíssimo Geek News, essa é para os queridos fãs da Android número 18. Graças ao fã arroba msdbzbaby, como vocês podem ver aí em sua tela, vai ser lançada uma nova estátua da número 18 da linha Glitter & Glamorous da Banpresto. O preço de lançamento pode girar em torno de 20 dólares, porém, em relação ao valor e dia do lançamento, não foram confirmados. E o nosso comentário Geek de hoje é do Geek Amber Kipchan, tudo bom Amber? Um salve para você, ele comentou o seguinte. Não poderia ser 50 fatos sobre o Luciano Soares Oi Geek? Só estou dando um palpite. O mais curioso seria achar 50 fatos sobre o canal ou sobre mim. Mas a gente procura e depois é dita, não é mesmo? O Geek Felipe Reis da Silva Soares comentou o seguinte. O instinto Oi Geek é o melhor poder do YouTube no multiverso. E o Geek Yudi Venancio completou. E o mortal mais poderoso no YouTube-verse. Muito obrigado hein Geeks. O Geek Nerd Online comentou o seguinte. Muito bom seus vídeos, parabéns. Muito obrigado hein Nerd. O Geek Canal de Top Animes comentou o seguinte. Não me canso de dizer, canal muito bom. Muito obrigado hein rapaz. O Geek Eric Player BR comentou o seguinte. Não gostava de você, mas agora eu gosto. Manda salve meu amigo. Um salve para você hein Eric. O Geek Dog Plays comentou o seguinte. Melhor canal de notícias de Dragon Ball Z. Valeu aê. Muito obrigado hein Dog. O Geek Matheus GHX comentou o seguinte. Em 2030 vai ter o Super Serradinho fase 32. Matheus, com base nessa vibe, eu não duvido de mais nada. O Geek Matheus Silva comentou o seguinte. Gostei da referência do Careca de Esparta. Olha Matheus, eu praticamente usei esta referência. Porque eu sou completamente apaixonado por Kratos. E também por toda a série de jogos de God of War. E o Geek. Tio Goku comentou o seguinte. Eu estou fodão com essa roupa de anjo. Realmente ficou super fashion e muito estiloso né Goku. Geeks, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá para que a gente possa bater um papo. Esse foi mais um Geek News com notícias de Afronquia e Dragon Ball. Até o próximo Geek News beleza. Valeu.